Vamos ver, então, a notícia que saiu. É uma notícia sobre Shrek. É isso mesmo. Então vamos ver. Body wants to me do... Vamos ver notícia do Xereque. Xereque. Vamos lá. Do Xerecão. Xerecasso. Xereque 5 está em desenvolvimento com o elenco original, Repórter of a Riot. Eu amei a notícia do elenco original. É, é. De dubladores. Eu não sei se eles estão se referindo ao elenco de dubladores, o que também não faz sentido. Ou se eles estão realmente falando que é o elenco do filme. Os personagens, tá ligado? A Fiona não queria assinar o contrário. Mas, moleque, imagina. Infelizmente, eles estão tendo muita dificuldade de renovar com a Fiona. Ela está pedindo muito, não está rolando. Sério, juro, essa notícia foi muito boa, cara. E o burro vai ter um spin-off, né? O spin-off. Jura? Falaram que sim. É porque o burro é o Ed Murphy, né? É o Ed Murphy. Mas ele deu uma cavada. Isso. Ele? É? Ele deu uma cavada. Perfeito, ele é maravilhoso. Aliás, falando em Xerecão, eu estava vendo o filme. Estava vendo o TikTok, a trend da vulva. Não! Eu estava vendo o filme ontem, cara. Eu tenho que terminar de ver. Eu comecei a ver. Eu estava rindo mesmo, cara. Qual filme? O filme do Ed Murphy com o... Qual que é aquele cara que era gordinho? Ficou magro, agora está gordinho. Ele mesmo, o Adam Sandler. Brincadeira. Eu sei que não. Jonah Hill. Jonah Hill. Moleque, lembrei, caralho. É um filme da dinâmica. Porque ele é branco e ele se apaixona por uma mulher negra. E aí, essa dinâmica. E o personagem do Ed Murphy é o pai dela. E ele é, tipo assim, militantizaço, tá ligado? Tipo, panteras negras na camisa e tal. Só interrupção. A gente vê que está velho quando esses caras são agora os pais. Isso. O Ed Murphy é o pai. Exato. Ele não é mais o protagonista do romance. Ele é o pai da menina. É tipo... A creche do papai é uma obra de arte. A creche do papai. Não, moleque. Não só ele é o pai. A mãe do Jonah Hill é a atriz de Seinfeld. Quem? A Elaine. Elaine Baines. Não. Porque ela fez Elaine e o nome dela é... Peraí. A que na história é Elaine Baines. A Julia Louis-Dreyfuss. Isso. Você lamenta, né? Moleque, a Julia Louis-Dreyfuss é a mãe do Jonah Hill, cara. A gente sempre viu ela como jovem, tá ligado? A Nicole Kidman é a mãe do Aquaman. Do Aquaman? Não, gente. Isso é inacreditável. Caraca. A Julia está com 62 anos, moleque. Julia Roberts? Não, a Julia Louis-Dreyfuss. Ela é uma baita atriz. Maravilhosa. E eu que achava que a Julia Roberts e a Sandra Bullock eram a mesma pessoa. Ah, que que é isso, cara? O que é isso? Que isso, moleque? Eu achava. Não, tu zoou, né? Tá zoando? Juro. Mas desculpa, cortei. Não, esse filme é bom. Eu só não vi o final ainda. Então se o final for uma merda aí, não me culpem, cara. Mas tu gosta desse negócio? Tu não conseguiu ver? Não, porque ficou tarde, eu fui dormir. Ué, tu gosta de terminar o filme e não terminar, né? Meu amigo... Senhor dos Anéis. Eu já falei que se eu pausar eu vejo depois, pô. Mas eu vejo, pô. Então vê hoje. Olha aí, jogou. Eu, hein? Já assistiram Mistério em Paris? Gente, do fundo do coração. Por quê? O primeiro é tão ruim. Eu não assisti não. O Adam Sandler tem uma relação de amor e ódio, né? Porque tem filme dele que dá vontade de morrer. Nenhum. Mas aquele. Qual que dá vontade de morrer? Aquele do cabeleireiro. Zohan. É engraçado pra c... Mas é meio esproto, é meio esproto. Envelheceu que nem leite. Não, clique. Clique é, porra. Clique é de chorar. Clique é pra chorar. Clique é legal. Tem vários filmes muito bons. Gente grande, gente grande é legal. Todos os filmes deles são patéticos e ótimos. Ao mesmo tempo. Não. Tem filme que é só a merda. Nunca vi como se fosse uma primeira vez. Pô, esse é bom demais, cara. Eu chorei, eu chorei. Como se fosse a primeira vez? Esse filme é acusado de ter envelhecido muito mal também, tá? É. Eu não sei. Eu não vejo... Não vi ele há muito tempo. Falaram que assim, o que ele faz com ela, esse... O final, aquele final do que ele faz com ela, que aquilo ali é considerado extremamente abusivo. Que não pode esse tipo de coisa. Não faço ideia, mas tá. É, nunca pensei sobre ele, mas... Ele é do meu filme. Até então, até esse momento... Pô, o paizão é pica. E ele rouba uma criança. Deixa eu conhecer a música do meu tio. Não, não tem nada. Vocês estão fazendo little thing up team. Porque ele passa, aí ele fala e fica calado. Deixa ele falar! Eu fico calado com outra pessoa. Eu não quero mais falar, não. Fala! 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 Já não é mais tão legal. Fala, cara! Fala! Fala! Ele ia falar que é um dos filmes favoritos. Deixa o cara falar! É, eu vou tentar falar como se fosse a primeira vez. Boa, moleque! Salvou! Esse e... How to lose a guy in 10 days. Como é? Quê? Como perderam o cara em 10 dias. Mas esse é com aquele menino bonitão, pô. Então, pô. Matthew McConaughey. Esse é bom demais. Esse é bem legal. Muito bom. Mas enfim, eu tenho uma relação de amor e ódio. Era isso. Minha declaração era nada. Era isso. Eu queria uma frase normal. Paisão é bom demais, tá? Foi onde eu comecei a gostar de música. E eu gosto muito da Jennifer Aniston também. Mas o Mistério no Mediterrâneo, que é o filme dos dois, que é o primeiro, eu fiquei ofendido assistindo. Eu achei realmente uma coisa muito, muito, muito ruim. O roteiro é terrível. É incrível, vi, vi. Muito ruim. E aí, quando eles anunciaram o dois, eu fiquei assim, mano, que isso, gente? Ninguém viu esse filme? Pô, é muito ruim, cara. Aparentemente, viram. E viram e gostaram, pelo visto. Eu quero até ver qual é a nota dele no Rotten. Fala. Mas não, mas o assunto era outro, pô. Você estava falando do filme de Jonah Hill com o Edmund. É, porra. É que a gente fala do assunto que é daqui a quatro segundos. Ele só falou que tinha que terminar de ver. Só que leu a Elf. É, mas acabou, porque, tipo, é só... é bem legal o filme. E a gente começou no burro do Shrek, que é o Edmund. Sim. O Shrek com a tradução ou ele legendado? Legendado. Eu vejo dublado. Dublado? Legendado. Que a dublagem do burro do Shrek é a mesma dublagem do Edmund nos filmes, pô. É o mesmo dublador brasileiro. Isso. Isso é genial. Cara, esse podcast é a comprovação daquela teoria dos seis graus. Fala. Que uma coisa leva a outra, leva a outra. Leva. Leva. Aí, na sexta, chegou no planeta todo. Sim. Aí, a gente pega de Edmund e daqui a pouco a gente está em Hitler. Sim. Em 30 segundos. O mistério no Mediterrâneo, em inglês, se chama Murder Mystery. Mistério de assassinato, tá ligado? E aí, o dois... Murder Mystery 2. Aí, aqui virou... Mistério em Paris. Aqui vão rebolar pra isso, né? Vai ter que fazer a cada vez um lugar diferente. Eu vi. Mas só pra concordar comigo aqui, a crítica ficou 44% desse filme positivo, 60... Não, 56% negativo. E o público, 45%. Mas comédia romântica não tende a ter a votação baixa? Não, porque é só pra você dizer o seguinte, é bom ou ruim, entendeu? Não é, tipo, a nota. Vai ficar na média. É bom ou ruim. Não, não. 44% é considerado ruim. Não, é considerado ruim. Ah, tá. É tipo, tem que ser acima de 60% pra ser considerado bom. 44% é bem abaixo de 60%. Mas tem uns que tem 10%, né? Tem o Morbius, que teve 13 em uma época. Morbius é terrível, pô. E o 365 DNI, que é zero. Zero. Pô, ninguém achou bom. É impossível, cara. Nenhum crítico na Terra. Combinaram de dar zero. Morbius tá com 16%. Agora, sobre o Shrek 5. Não queria, porque o Shrek 4 já foi uma tragédia. Sim. Só vi um. Só vi um. Tu não viu que eles tiveram bebês? Que ele se transforma, né? Vira homem, depois volta pro Shrek. Talvez eu tenha visto dois, mas o três não. Pelo amor de Deus, cara. O três é legal. O três é bom. Podia terminar ali. O terceiro. Tem filhinho com a dragão, cara. Que por sinal, eu queria muito saber como. O que que deu? Como? Como? Por favor, como? Porque se ele não foi numa clínica de inseminação. Como, velho? O dragão é o tamanho da unha. Não. O burro é o tamanho da unha do dragão. Se Deus fez, é porque cabe. No caso, cabia ele inteiro, no caso. Exato. Todo mundo assim, ó. É. Shrek 4 é bom. Ah, vocês estão de sacanagem que o Shrek 4 é bom. Shrek 4 é horroroso. Horroroso. Ele é considerado uma bomba. É o do faz o urro? Não, não sei. O Shrek 4 é o que ela perde a memória. Sim. E aí, ela vira uma soldada. É horrível. Ele tem que reconquistar ela. Foi a primeira vez. Mas é muito ruim, cara. É muito ruim. É ruim, é ruim. O três. Essa cena do dragão, tu destravou um negócio que só lembrar era bom. Porque ele aparece do nada. Tudo no spoiler, foi mal. Mas ele aparece do nada com o dragão. Quando tá tudo perdido, aparece o burro com o dragão. Pô, mas dar spoiler de Shrek não dá, né, cara? É muito velho. Era muito bom, cara. Porque tu fica felizão, né? Porque aparece o burrão e o dragãozão. Não, esse é do 1, pô. Ele tá falando do 1. Esse é do 3. Não, ele tá falando do 1, cara. Que no final aparece o dragão. Ela não faz a barba ideia, pô. Eu já quase dei um spoiler de Shazam aqui de propósito. Achando que eu já tô lá no spoiler. Porra, Samanta. Tá precisando ver uns filminhos aí, hein, cara? Ó, pra vocês terem uma ideia das notas, o Shrek 1, por exemplo, é 88%. O Shrek 2 é 89%. O Shrek 3 é considerado já meio tragédia, tá? Mas Shrek é uma anonimidade. Passei, né? O Shrek 3 vai pra 41%. Que isso? Lá embaixo? 41? E o 4 vai pra 57% também, uma nota baixa. Ah, deu uma recuperada. Uma baixa, baixa. 54% do público. Quem tá vendo e gostando, porque tem a memória afetiva já. Não tá avalhando o filme em si. É. Então, assim, o problema é fazer o 4, né? Toy Story, o problema foi o 4. Shrek, o problema foi o 4. Tem que pular o 4. É, boa ideia. 4 eu vi. Na China, 4 é o número do azar. Só o 3, também não vi Toy Story 4, não, gente. Não vi o 4. O 4? Não, eu só vi o Oslo. O Garfinho? É só um lixo. Moleque, o Garfinho fica o filme inteiro falando... É só um lixo. E toda vez que ele fala, eu falo... É mesmo.